Em Minas, uma operação das Polícias Civil e Militar, em conjunto com o Ministério Público, recuperou documentos históricos vendidos irregularmente pela internet. Entre o material apreendido estão decretos e editais, veja só, da época do Império. A operação foi batizada de páginas históricas. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e no Distrito Federal. Segundo o Ministério Público, os documentos eram vendidos pela internet. Vários desses documentos estavam sendo vendidos em sites de leilão virtual. E visto que havia uma semelhança muito grande, pedimos então as buscas e apreensões. Além do material apreendido, um homem foi preso temporariamente na cidade de Campo Bom, no Rio Grande do Sul. De acordo com o MP, ele seria o articulador do esquema e principal alvo da investigação. Boa parte dos documentos recuperados pertence ao Arquivo Público Mineiro. Alguns foram furtados há mais de dois anos. São registros históricos produzidos desde a época do período colonial brasileiro. Dentro desses documentos que foram subidos e saídos, destacamos documentos da Inconfidência Mineira, com assinatura do Tiradentes, documentos do Império e documentos da República de caráter também significativo no que tange ao patrimônio do Estado de Minas Gerais. O Arquivo Público Mineiro é a mais antiga instituição cultural de Minas Gerais. O acervo, de mais de três séculos, tem milhares de documentos manuscritos e impressos. O Ministério Público não informou quantos documentos foram furtados e nem o valor que eram vendidos. Antes de ser devolvido, o material vai passar por uma perícia. É o sentimento de alegria e o sentimento de alerta cotidiano. Espero que esse alerta não fique só nessa semana, não fique só nesse mês. A subtração dos documentos se enquadra no crime de furto. Já os compradores podem ser considerados receptadores. Mas quem adquirir o material pela internet e fizer a devolução voluntária pode evitar o processo na Justiça. Mais do que pertencer ao acervo do Arquivo Público Mineiro, esses documentos pertencem a toda a coletividade. Eles contam parte da nossa história, da nossa memória e que, por isso, as penas para esse crime devem ser majoradas em razão dessas consequências graves.